Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Cristina Taborda e hoje eu vim com mais uma delícia aí, meus amores, simples e fácil de fazer. Vou fazer aqui um iogurte natural, meus amores, mostrando aí para vocês passo a passo. Querem aprender? Então, vem comigo! Então, meus amores, vamos começar fazendo aí nosso iogurte. Estou colocando aqui um pacote de leite integral. Tem que ser com leite integral, meus amores, para o nosso iogurte dar certo, né? Ó, já coloquei ele aqui na panela. Agora, quando vocês verem que ele vai começar a levantar a fervura, que vai fazendo essas bolinhas aqui dos lados, aí já dá para a gente desligar o fogo. É só dar uma mexidinha para tirar aquela película da nata que fica por cima, ó, dá uma mexidinha. É bem fácil de fazer esse iogurte e fica bem cremoso e bem gostoso. Agora, o que a gente vai fazer? Deixei esfriar um pouquinho, meus amores. Agora, eu vou colocar o dedo aí, ó, e contar até 10. Se não, se eu aguentar, é porque já está no ponto certo para a gente colocar aí o nosso copo de iogurte natural. É só colocar o dedo, meus amores, e contar até 10, se vocês aguentarem a temperatura do leite, porque já está pronto o nosso leite, né? Agora, eu vou colocar aqui nessa tigela, meus amores, um copinho de iogurte natural. Aí, eu coloco um pouquinho de leite também, para misturar bem esse iogurte e o mesmo leite que eu fervi. Coloco aí, ó, para dissolver bem esse iogurte natural. É muito fácil de fazer, meus amores. E aí, bem misturadinho, né? Agora, a gente vai despejar aí o nosso leite. É só despejar todinho o nosso leite aí com esse iogurte. E agora, é só mexermos muito bem. E rende bastante, ó, meus amores, o tamanho da tigela que vai dar, ó. Com apenas um copinho de iogurte, rende muito. Agora, eu estou aí, ó, passando o plástico filme para tampar bem. E nós vamos deixar aí descansando por 12 horas. Mas, quando eu faço aqui, meus amores, eu gosto de deixar de um dia para o outro. Que daí, ele fica bem melhor. Agora, eu peguei um pano aqui, um paninho de prato, meus amores. Que daí, eu vou colocar também por cima para fechar bem, para ficar bem escurinho, né? Essa travessa aí, para a gente guardar num lugarzinho que seja quente, né? Pode ser dentro de um armário, dentro do forno micro-ondas, se vocês não forem usar, né? Ou dentro do forno mesmo, mas com o forno desligado, tá certo? E é só deixar lá por 12 horas ou de um dia para o outro. Prontinho, agora vamos ver, meus amores. Já deixei aí de um dia para o outro, nosso iogurte. Agora, vamos abrir, vamos ver como que ficou essa consistência do nosso iogurte. Lembrando, meus amores, que ele não foi à geladeira ainda, né? E assim que nós levarmos ele à geladeira, aí sim que ele vai pegar uma consistência bem melhor e vai ficar mais durinho. Olhem como que ele ficou, meus amores. Vou pegar um copinho daqueles, meus amores, olhem o tanto que rendeu de iogurte natural. Vou pegar um pouco aqui para vocês verem como é que ficou a consistência dele. Olhem, meus amores, como é que ele fica. Já está cremoso, né? Mas daí vocês levam através da geladeira, que aí sim que ele vai dar aquela consistência melhor, né? Aí vocês podem bater iogurte com frutas, né? Com banana, morango. Aí vocês podem fazer o sabor aí que vocês mais gostam, né? Ou podem comer assim também, com frutas, no café da manhã. Fica uma delícia. Se vocês quiserem adoçar também, colocar açúcar também dá, né? Eu gosto de comer ele assim, natural, sem açúcar. Aí só coloco umas frutas. Fica uma delícia. Olha que delícia, meus amores. Estou colocando aqui, agora vou colocar um pouquinho de granola, para ter uma ideia aí, né? Para vocês, para... de café da manhã. Colocar umas bananas aqui também, em rodelas. Dá para bater no liquidificador também, com... Se vocês gostam de morango, né? Bate com morango, açúcar. Ou até com leite condensado. Fica muito gostoso. E lembrando, meus amores, que o mesmo copinho de iogurte, dá para vocês separar, né? Pegar um pouquinho desse iogurte natural e deixar reservado, para que a próxima vez que vocês possam fazer novamente o iogurte, já está ali o copinho de iogurte separadamente, né? E não precisa vocês comprar de novo o copinho de iogurte natural, para estar fazendo uma nova remessa de iogurte, né? Então, aí, vocês já deixam separadinho o copinho de iogurte. E já dá para fazer de novo e não precisa comprar outro copinho, né? É só comprar o leite daí, né? Olha aí, meus amores. Prontinho, ó. E fica uma delícia para estar comendo aí no café da manhã com frutas, né? Espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!